... bem, desde o Mundial da Guatemala, ainda não tinha essa estrutura, mas o Egito já apresentava um grande futsal, né? Olha o Falcão, saiu o goleiro, e o Lambretti, o golaço! Golaço do gênio! De novo, com o Lambretti tudo pra cima do Chuenca! Falcão, ele é demais, demais, demais! Toda hora ele faz essa obra-prima, vale a pena ver de novo! Que maravilha, o Chuenca ficou perdidinho! Sétimo gol do Brasil, Marcelo Rodrigues! Essa foi pra acabar com o Chuenca mesmo, ele tentou acabar com o Chuenca mesmo.